O que é o professor Daniel Gustavo Mossellin? Meu nome é professor Daniel Gustavo Mossellin, doutor em Sociologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado atualmente no programa de pós-graduação em Sociologia à linha de pesquisa Sociedade e Economia. Nós temos desenvolvido o nosso grupo de pesquisa, atualmente uma pesquisa a respeito de empreendedorismo inovador. Nosso objeto de estudo são empresas do tipo startup, ou seja, aspectos que relacionam a própria prática do empreendedorismo com áreas de tecnologia, desenvolvimento e economia. Nosso objetivo nessas pesquisas, fundamentalmente, é o de entender o perfil dos empreendedores e quem de fato tem desenvolvido essas atividades com base em conhecimento. Ou seja, fundamentalmente, os nossos estudos, as nossas pesquisas, elas trabalham com esses jovens universitários, que desenvolvem teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e levam isso para o mercado. Ou seja, no fundo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de transformar a produção do conhecimento em produtos. E a Sociologia tem uma contribuição muito interessante, muito importante nesse sentido, uma vez que o empreendedorismo, muito para além dessas questões vinculadas com a questão da pobreza, da desigualdade, da estratificação social, das classes sociais, que tradicionalmente a Sociologia trabalha, o empreendedorismo também é uma das grandes temáticas que estão na pesquisa sociológica desde os seus primórdios, desde a sua origem. Então, a gente tem aí dois tipos de impactos no nosso tipo de pesquisa. Um primeiro tipo é essa revisão do que a Sociologia trabalha, de quais são os temas da Sociologia. Um segundo impacto é um impacto social muito importante, que é o de entender, conhecer fundamentalmente como que surgem as empresas de tecnologia, como que surgem essas pequenas empresas, esses pequenos negócios no seio da universidade. O que a nossa pesquisa, o que os nossos trabalhos fundamentalmente buscam interpretar e compreender? é como que nós podemos, em termos de políticas públicas, entender a origem desse tipo de empreendedorismo, ou seja, podemos produzir riqueza, como produzimos riqueza fundamentalmente. Então, as trajetórias que a gente tem visto de muitos desses estudantes, professores universitários, pesquisadores, têm apontado para uma contribuição fundamental na área de economia, especialmente, de como que as políticas públicas voltadas para a prática, o incentivo, o estímulo do empreendedorismo possam efetivamente lidar com o empreendedor que está hoje entrando no mercado de trabalho, buscando uma inserção profissional e, geralmente, produzindo inovação. Então, em termos de impacto social, acho que é fundamental demonstrar a contribuição da área de ciências sociais, da área de sociologia, na compreensão desse fenômeno de um empreendedorismo de um tipo muito diferenciado do empreendedorismo tradicional. Ou seja, tradicionalmente, nós temos a própria trajetória empreendedora brasileira, se a gente for analisar o processo de movimento empreendedor que nós temos no país, tradicionalmente, nós temos que 90%, 95% desse tipo do nosso empreendedorismo é feito por pessoas que não têm nível superior, é feito por pessoas que não trabalham com inovação, é feito por empresas que não têm criatividade, que não desenvolvem as questões da criatividade e ainda muito baixa a nossa participação de pessoas da universidade. Então, o que nós temos que pensar? Qual é a nossa grande ideia com esse tipo de pesquisa? Entender as relações universidade, empresa e governo, fundamentalmente. O governo com a questão das políticas públicas, a universidade com a questão de produção do conhecimento e as empresas, a geração de novos negócios, a geração de novos produtos, a geração, o uso, propriamente dito, comercial do conhecimento. A gente entender esses processos, como que se dão essas vinculações e, fundamentalmente, a gente tem uma contribuição econômica efetiva, de fato. Então, a sociologia nos ajuda a entender profundamente como que essas empresas se formam, qual é a origem delas. E, necessariamente, a gente consegue contribuir com políticas públicas que sejam efetivas, que lidem efetivamente com a origem desses profissionais, os desafios que eles enfrentam. Fundamentalmente, o que a sociologia deve sempre fazer? Conhecer as pessoas, conhecer as suas estratégias de inserção, conhecer os seus interesses e desenvolver oportunidades, aumentar, ampliar as chances de oportunidade e, fundamentalmente, gerar riqueza, crescimento econômico e gerar a possibilidade de formação de novas empresas que produzam novos empregos, enfim, assim desencadear um processo de desenvolvimento econômico.